Notícias, entretenimento, curiosidades, tudo isso em um só canal, Carlos Futebol VIP É o seguinte, plantão VIP, Vitória atravessa o Curitiba e acerta a contratação do meia Daniel Júnior do Cruzeiro Na verdade o Curitiba atravessou Vitória e o Vitória foi lá, atravessou novamente, deu um chapéu no Curitiba e fechou com o jogador Ele tem 21 anos e vai assinar contrato em definitivo até 2005 Não sei como que é os valores, como é o acordo ainda não saiu nada, quando sair vou trazer aqui no canal ou na comunidade do canal Ou no meu grupo do Zap que está na descrição aí embaixo, beleza? Ou no primeiro comentário fixado tem meu canal aí do Zap e o grupo do Zap também O Curitiba tinha um acordo para contratar o jogador para o empréstimo, mas o Vitória foi ligeiro E fechou a contratação do jogador Ele já jogou na Rússia também, é um jogador jovem né, 21 anos Não conheço o futebol dele, não acompanhei Não tem como chegar aqui e falar se ele é bom ou ruim, porque não acompanhei Vou deixar jogar primeiro para depois eu dar a minha opinião, certo? Correto? Então, lembrando que a informação é do Dinâmico, certo? É do Dinâmico Eles nunca falam da gente, mas aqui eu dou os créditos e a informação é do canal do Dinâmico Eles não falam de nós, mas aqui no canal eu falo sim, certo? Se você chegou até aqui e você é colossal, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações E comenta bastante hein Então é isso rapaziada, um abraço para todos Assistam os vídeos que eu vou deixar na tela, certo, correto E vamos para cima, vamos leão Tchau Tchau